Maravilhoso, maravilhoso, a voz aveludada da Rádio Dava Metrô e a barbinha rala aquela gostosa. Não tem, não tem dinheiro hoje. Tá, eu te retiro tudo que eu falei porque não vai sair aquele pix bonito, tá? Boa noite, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Nessa hora eu já não sei mais se é boa tarde, se é boa noite. Eu vou passar meia pra boa noite. Tô nem aí, eu tô nem aí, eu tô com a turma mais feliz da cidade. Eu almocei antes de sair, então é boa tarde. Eu nem almocei, negão, nem almocei hoje. Pra tu ter noção, sejam bem-vindos, galera. Como é que vocês estão? Vamos agradecer pela oportunidade de poder mostrar um pouco o que acontece atrás do backstage e sobre o que seria a nossa função perante as bandas de Porto Alegre. Obrigado e agradeço pela rapaziada toda da Graxa de Porto Alegre. Caraca, mano, é muito legal receber vocês e mais que isso, assim, essa ideia de vocês é sensacional. Porque a Turma da Graxa, ela existe, eu acho, em todos os nichos artísticos. No cinema, no teatro, na televisão, no palco pra fazer show. É o que a gente faz tudo acontecer, né? É quem faz acontecer, quem faz andar a carruagem. É a galera que faz os bastidores, né? A gente seria o motor do carro. E nós, basicamente, basicamente, é o motor do carro. É o básico, básico. Muito tempo trampando com isso aí, né, velho? Puxa mais pertinho pra ti. Isso. Muito tempo trampando com isso aí. Mas é... Começou aqui com o Calto. Vou te contar um pouco da história aqui. Fica à vontade. Vai contar um pouquinho da história, cada um pouquinho aqui. Começou aqui com o Calto, com o Wilson aí. Começaram a fazer um grupo. Eu ainda, vai, eu já trabalho um tempão. Tô na noite, um tempão. Cheguei bem depois nesse grupo aí. O único que eu não conheço bastante é aqui. Mas vocês todos, pelo amor de Deus. Eu sou novo, tenho dois anos de trabalho. Ah, bebê ainda. Ele tá com dois anos, mas tá com uma iniciativa boa. O nome dele já tá boa aí. Ó, um homem no peito que ele tá... Ó, 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 entendeu? Tá carregando um mandalhão, velho. Oxi, oxi. Entendeu? Vamos usar esse guri aí, hein? Pô, esse menino aí tá chegando aí. Como outros também, tem um monte ali no grupo ali. A gente conseguiu reunir ali uma galera muito boa. E o melhor disso... 14, 15 pessoas. Não, e tem mais pra entrar. Tem mais pra entrar ali. Tem mais pra entrar ali. O melhor disso é a união que a gente tá tendo. A união que a gente tá tendo um com o outro. Que é o melhor. A gente troca ideia, a gente fala ali. Meu, eu tô indo em tal lugar. Como é que é lá? Já vamos passando o dia. Ó, meu, o que aconteceu contigo ali? Pô, resolve pra mim. Ó, meu, eu não vou poder. Agora, domingo, eu vou ter uma coisinha pra fazer. Nego, você vai fazer uma pra mim. Fazer um sub. Fazer um sub pra mim. E assim vai indo. Fazer um sub. O que é fazer um sub? E pra galera que tá em casa. O sub é tu suplir. Suplir. Suplir o colega. A pessoa que não vai poder executar a função. Vai ter um evento e ele não vai poder. Tem um compromisso de família. Aconteceu uma coisa e tem como se suplir. A gente tentar chegar essa mensagem da forma correta pra galera começar a entender. A gente vai começar até pra galera de casa. Wilson Chocolate falando agora pra você. Tem muita resenha com esse pretinho aí. Pra gente tentar chegar essa mensagem da melhor forma possível. Pra gente não ter. A gente quer que a gente se inscreva. Cada banda tem o seu hold fixo, tá? Então pra galera que tá em casa, pros produtores, gestores de carreira, começar a entender. O que que a Gratia tá tentando chegar essa mensagem pra vocês. Cada grupo tem o seu hold fixo, correto? Mas chega naquela data com o hold. Tem a sua data com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho. Uma data especial. Ou tem um serviço que é importante pra sua carreira, pro seu amadurecimento. E tem que fazer, tipo, no caso do Gui no domingo. Aí a gente indica um sub. O que que é o sub? Um sub, cada banda tem uma exigência. Se tem a banda, tipo, tem um louco a sedução, que tem uma estrada, tem uma história. E tem um método de trabalhar. Então a gente precisa botar o quê? Uma pessoa que faça o mesmo nível de serviço do Gui. Parecido um pouco, né? Pra poder chegar lá e dar conta do recado. Ou cada banda tem a sua estrutura. Então no louco a sedução exige um pouquinho mais. Então a gente tem que colocar uma pessoa capacitada que já faz um trampo. Quase parecido com a banda que tá. Tipo, o Caldo tem uma banda que trabalha, que tem um aperto de play, que tem uma estrutura bacana. Tem o Sandara que tem um hoje que já tá no outro patamar, que a gente vai chegar lá. Então eu vou lá e vou fazer esse sub. Mas o recado que eu dou pra rapaziada que faz o sub é só o sub. Faz o teu subzinho, pega o teu cachezinho e vai embora. Mas, meu, se de repente o cara que vai lá fazer o sub já tá com um problema ou alguma coisa, meu, qualquer coisa, entra com o Gui em contato, que o Gui me dá o recado e vambora. Sub é sub. Pega o teu dinheirinho e vai pra casa. Essa é a mensagem. Espera a ligação. O Pix vai cair, o Pix vai cair, sempre cai. Ah, eu já fico pra tomar um gelo. Pode trocar uma ideia, né, com o pessoal. Tu é dos meus, tu é parceiro. Eu te vi milianos lá em Viamão, naquele aniversário lá. Aqui os áudios dele são os melhores, tem um grupo. Tipo, tipo, manda, manda pra... Ele acorda... Pega um, pega um áudio dele. Ele acorda... Eu vou pegar o último dele. Eu quero, eu quero, eu quero. Ele acorda três horas da tarde assim, ó. Ah, meu, acordei agora. Que loucura. Aí, sempre a mesma frase. Qual é a pauta? Qual é a pauta do dia? Wilson, te defenda. Defenda, tio homem. Procura o áudio aí. A pauta do... Manda áudio. Mas... Não, esqueci, meu. Tinha uma música pra vocês. Agraxa, 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 agraxa. Relaxa que é agraxa. Vem fazer, meu pai. Eu vim embrazado, eu vim pensando nos guris hoje. Vamos botar pra rua, vamos lá. Eu gostaria de poder falar um pouco o porquê da existência hoje da agraxa de Porto Alegre. Para todo o Porto Alegre agora, você que tá na Sertório, você que tá na Freeway, encosta o carro que é com ele. Pode falar, o momento é sim. Já peço já pra quem tá assistindo, siga lá, arroba agraxa de Porto Alegre. Os graxa, pô. Os graxa, pô. Qual foi o meu entendimento? Eu sou o criador oficial da parada agraxa de Porto Alegre. Por ser muito novo, muitas pessoas ainda não conseguem entender que eu, Calton, da Pelt Play... Calton Banks. Tipo isso. Tive a brilhante ideia de reunir um pessoal. Cara, é uma puta ideia, mano. De reunir um pessoal e... Já teve, mas que nem tá agora, não teve. O Calton foi um... O Calton foi um... A mente brilhante. Ele teve uma grande iniciativa, tá ligado? Uma grande iniciativa. A gente sempre se encontrava nos lugares. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia, trocava ideia, mas de se unir mesmo e começar a colocar os seus problemas num grupo ali, em si. E um poder ir pra nós. A graxa antigamente teve muito, pô. Edinho. Edinho do Novi Chama. Meu padrinho, meu tio, meu Edinho. Abraço pro homem, tá? Deve estar olhando aí. Mas, cara, a gente teve uma graxa com ele. Elinho. Até o Biju do Pira, que também tá no nosso grupo ali, também teve essa graxa aí. Teve muitos caras, Kiko, operador de som. Fuba, que tá agora com o Rodriguinho. O tio Chico, né? O tio Chico, o Bebezão. Teve muito cara na antiga que teve essa graxa. Tom, pô. Tom. O Rochinha Energia, que hoje tem o próprio grupo dele, acho que foi o Rochinha Energia, que foi um dos caras que iniciou a... Eu acho que, cortando o like aqui pra deixar o Cato falar, o Rochinha Energia, que hoje faz parte do grupo, tem o próprio Energia, cara, ele acho que foi o cara que abriu o leque, eu acho que o leque que a gente falou lá do início, eu sou muito apegado lá no passado, né? Acho que ele que abriu aquele leque, o Lobestima tinha uma estrutura do caramba, e o Rochinha era aquele cara que abriu o leque pra todo mundo, ó. Porque as bandas não tinham realmente o hold. O Energia foi o cara que abriu o leque, e o Rochinha era um baita torrão, claro, hoje foi um dos melhores holds, com tanto respeito aos demais, mas acho que ele foi o melhor hold que teve em Porto Alegre, tá bom? Caralho. E eu sou muito fã dele, e ele tem um pouco da cruz dali, leva com ele um tanto pouquinho, tanto que hoje ele tem a vida dele, tem artista dele, tem o trabalho dele, que é um trabalho brilhante, trabalho com ele algumas vezes lá, e acho que é um cara que abriu o leque pra isso, né? Aí depois tem o Gui, acho que tem o quê? O Gui deve ter uns 10, 15 anos pra mais, 15 anos. 14, 15 anos. 14, 15 anos, o Gui tem um leque bacana, então como eu sempre falei pro Cato ali na rua, o patrimônio. O Sandalha também é um grande patrimônio, só que agora que ele... 11 anos aí só. Caraca! Acho que a gente fala patrimônio, né? Eu falo patrimônio, é aquele cara que já tá há bastante tempo na sua história, o Cato tem dois anos, né? Dois, três anos, já tá com uma mente lá na frente, com muito lá atrás, mas só que agora que a gente foi se apresentar, o problema é o seguinte, ele chegou na hora que as bandas também estão se estruturando, né? Também tem esse leque, né? Agora que as bandas estão se estruturando, então é obrigado a aprimorar-se e evoluir no seu próprio trabalho. Então o Cato teve essa iniciativa brilhante de fazer esse grupo e com a gente, com a mentalidade do Gui, com a minha mentalidade, com a bela palavra que o Sandalha tem, de passar aquela calmaria, a gente conseguiu chegar no entendimento que a gente precisa se unir, é um por um. Então não é um por outro, um por outro, é um por um. Mesmo que um fez uma cagada num trabalho, ele tá errado, a gente compra por ele mesmo errado. Então a gente fica muito feliz em saber que tá chegando essa mensagem nas bandas. É, além de comprar, a gente também chama atenção, né? Os mais velhos, principalmente, o cara tá fazendo errado, o Cato, toda vez que eu vejo ele, alguma mijada eu dou. Aí, Cato! Sempre rola, sempre rola. Como é que o Gui fala? Não vai se machucar aí, hein? Não vai se machucar, não vai se machucar. Não vai se machucar, não faz isso, não tem porquê. Mas ali nessa questão que o Calton, né, levantou de criar o grupo, veio num momento muito importante, porque as bandas vinham crescendo, né? E a questão de hold era bem precária. Nós não tínhamos hold no mercado. A gente tem bofeteador. É, o carregador, o famoso carregador. O famoso carregador. A gente tem o cara pra carregar aquilo ali, mas na hora de executar a missão nós não tínhamos. Então ele me chamou inúmeras vezes quando a gente se via, ele ainda trabalhava com os Muttley. E sempre que ele me via, ele tinha essa ideia de muito tempo. A primeira vez que eu vi o Sandali, entrei no quesito e bati até montar um grupo de hold em Porto Alegre. Eu trabalhava na Sunset, lá no bar do Léo lá. Eu era funcionário do Léo lá. Abraço pro Léo aí. Pô, Deus me livre. Daí eu trabalhava lá e o Sandali ia lá curtir. Eu era, eu trabalhava na limpeza, na gestão toda lá da casa da Sunset. Trabalhava. Trabalhava, sempre fomos. Daí eu comecei a trabalhar com os Muttley. Outra banda que eu agradeço pela oportunidade. Alô, Bruninho, alô, Pop. Onde eu tô hoje, eu agradeço muito aos Muttley. Ao Bruno, Doce Paixão. Doce Paixão. Ele que... Esse é bom. Ele que deu o que falar no podcast agora. Não, esse aí tem todo o respeito. Ele que chegou com, digamos, com os outros olhos. Esse aí é um guri bom. Trabalhador, me serve. E eles estavam começando com os Muttley. Daí ele chegou com uma proposta. Eu não quero trabalhar com nós de Rode. Na época, o que é Rode? Eu não sabia nem o que era Rode. Que palavra é essa? Traduz. Daí ele, não. Vem, vem, vem que eu te dou os acessos. Te dou os atalhos. Vou te ensinar e tu vai ser um dos melhores. Ele sabe o que eu tô falando. Ele fala pra mim. Tu vai ser aí um dos melhores Rode de Porto Alegre. Eu falei, capai, negão. Eu não sei o que é isso. Hoje eu tô no patamar que eu tô com a banda que eu tô. Agradeço também. Apert Play pela oportunidade de poder... Os ferrengues lá que nós vamos chegar lá. Vamos mostrar, mostrar. É. Nem tudo é flores, viu, gurizada? Nem tudo é flores. Pra você que tá aí em casa, a gente vai resenhar muito, vai me contar várias histórias. Literalmente, eles vão apertar o Play. Apertar o Play. Apertar o Play. Hoje em dia, ele apertou todo mundo. Daí, o Bruno me deu essa oportunidade. Comecei trabalhando com os monthly. Eu era carregador, não era Rode. E o Bruno insistiu muito. Caldo, te aperfeiçoa. Estuda, procura saber o que é um cabo P10, o que é uma Direct, o que é um cabo XRL. Falei, procura aqui lá na frente e tu vai ver que o tempo que tu vai perder agora estudando, procurando saber, lá na frente tu vai poder ganhar muito com isso. Daí, nesse vai e vem, encontrei o Sandalha e falei, Sandalha, eu quero fazer um projeto só dos Rode. Não existia ainda o projeto da Graxa de Porto Alegre. Eu falei, o projeto dos Rode, que é onde eu quero unir todo mundo, porque a gente tá no mesmo barco. A gente faz a mesma função. Quando eu comecei a trabalhar com os monthly, muito na noite eu vi os Rode, como é que eu vou te falar, cada um fazia a sua parte e cada um por si. Eu falei, a gente tá no mesmo barco, a gente precisa se unir, então vamos se unir. Até tinha, até tinha uma união, mas era um dos mais velhos ali, era eu que tinha o próprio Wilson. E a gente não se falava tanto, mas a gente se conhecia, não tinha o contato, mas... Quando se encontrava, trocava... Mas que nem a gente tá se encontrando pra fazer uma carne, a gente tá trocando ideias. O grupo, cara, tu não tem ideia, tu para 20 minutos. Hoje eles não estão falando porque eles estão pensando a atenção em nós. Eles estão ouvindo a receita. Manda mensagem na live, galera. É, manda mensagem na live aí. A live tá bombando, né? A gente, cara, eles estão, eles devem estar, senão é uma loucura, é meia hora e 200 mensagens. A Rita e seus memes. É. É, como eu, largou figurinha, largou figurinha ali, a Rita vai usar a sua figurinha pra tudo. É a única, é a Rita. É legítimo, cuida o que tu vai falar que pode ser usado contra você no tribunal. Pessoa que tá mais ligada no grupo, a Rita. Ligada em tudo, tá? Tanto é que hoje ela é a Dina do grupo, né? É a Dina. É a Dina do grupo. Ah, trouxe chocolate pra galera. Ela cuida de todos os meninos. Ela é a graxa da galera da graxa, tá ligado? Não, não, não. Tem pra ti também. Não, 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 não. Esquece. Esse apresentador é um idiota, só fala besteira, brincadeira. Tipo, pra te ver, ela é uma produtora. Querida. Ela é a única produtora. Ah, tem o... Tem o Nado. Mas o Nado é um produtor que carrega, passa som, faz tudo. Nado, a Audrey também. Alô, Audrey. Beijo pra ti, minha querida. Clarinha. Eu pensei nisso, eu enxerguei muitas coisas erradas e eu vou unir essa galera. Por que não? Nós estamos no mesmo propósito. Aonde eu criei dia 31 de 10 de 2023, criei a Graxa de Porto Alegre. Daí nisso eu conversei com o Wilson, tava conhecendo o Wilson. Ô Wilson, eu tô com essa ideia e preciso amadurecer essa ideia. E ele, não, vamos botar pra frente essa ideia. Comprou a ideia comigo. Tanto é que hoje em dia eu digo que eu e eles somos sócios. E fizeram acontecer. E fizeram acontecer. Fizemos uma parada acontecer e estamos fazendo acontecer. Mas só que hoje em dia, com a visão que eu tenho do que tá acontecendo. Um tanto que a gente tá correndo, a gente conseguiu adquirir mais respeito perante as bandas com o nosso trabalho. Porque não é porque a gente é hold que a gente tem que ser desmerecido. A gente tá fazendo o mesmo trabalho. Tu, músico, sai da tua casa pra receber teu cachê e tocar tua música. A gente sai da nossa casa pra montar o teu palco, pra fazer o teu show. É o nosso trabalho. A gente não tá ali pra se divertir. A gente tá ali pra executar. E concluir. Entendeu? Então, o respeito e a consideração das bandas hoje em dia com o nós, a Graxa. Agradeço muito por ter alcançado isso. Tava uma bagunça, a gente falar a verdade. E agradecer também a procura. A valorização que eles tão dando pra nós, a Graxa. Tipo, eles tão procurando, tão conseguindo entender que uma banda precisa ter um hold qualificado, que entenda, que faça um show acontecer. E a procura... Tá em hora. A demanda, graças a Deus. A gente manda aí. Beleza, beleza. Vamos chegar no novo lugar, no novo lugar. Uma mensagem legal, até pra gente começar. Só um minuto antes, eu tenho aqui do DP, Bruno Cantor. Eu acho que é ele. Alô, Bruninho. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Ele deixou um recadinho aqui. Me deixou mal ontem. Hoje não tem Botafogo pra ele Ele não disse quem Vamos se acusar aí Eu vou me desculpar, calma Duas perguntas que não quer calar Olha o que ele botou aqui Me deixou mal ontem Hoje não tem Botafogo A primeira pergunta que não quer calar ontem O que tu deixou de fazer pra ele? Quem tu arrastou pro Botafogo ontem? Não tem ninguém Como é que eu penso aqui? Não, eu Eu não Até porque ontem não teve Botafogo Ontem foi o futebol da Gertplay Não, não, não Ei, tá meu ar, tá o vivão Ô, Elias Eu acho que Até pra não tornar uma coisa desgastante Vamos deixar o Sandalio falar da história dele Eu tenho muita curiosidade Vim aqui porque eu também tenho minhas curiosidades Eu acho que o Sandalio tem que falar a história dele De onde ele começou E de onde ele tá hoje agora Porque ele tem uma novidade boa pra contar Acho que dá pra já contar Já, já dá pra contar E é o que eu sempre torço E é onde eu quero que todos os old que estão com a gente Cheguem Conta a história do Sandalio Cara, eu comecei Que casualmente Foi num evento da Nova Metrô Na Esquina Democrática Os meus amigos Pra mim são meus pais O Gede e o Isaac Beijo, Dindos Encontrei eles numa Esquina Democrática Onde o Temperou ia se apresentar Logo que o Temperou Entrou em ascensão no mercado E eles chegaram ali Os dois carregando tudo Eles sendo produtores Tudo Aí o Gede me olhou e disse Quer trabalhar com a gente, cara? Daí eu, eu quero Só que eu não entendo nada Sou leigo no assunto E o Isaac falou Não, aprender A gente aprende no caminho Tu quer? Vamos Vamos E comecei ali com o Temperou Tanto que hoje o Temperou é minha família Digo isso pra todo mundo Todo mundo sabe Não é segredo pra ninguém Desde então ali Eu vim traçando a minha trajetória Comecei ali com o Temperou Na segunda formação Porque na primeira era o Cupim de pandeiro Depois entrou o velhinho Logo que eles foram Pro mercado Dali Fui pro Pata de Urso Aí eu no Pata de Urso Já tava se desenvolvendo Projeto de seleção Só a barquinha pequena Só 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 Não Comecei No meio dos monstros Comecei no meio dos monstros Por isso só tem Cavaco e tanto Aí ali já ia se desenvolvendo Aquele projeto de seleção E eu como tava sempre Ainda estou sempre junto do Gede Tanto que todo mundo Tá sempre com uma Gede Qual é que é? Hashtag os quatro Hashtag os quatro, né? Ali foi desenvolvendo O projeto de seleção E eu já tava ali No meio E todo Sempre que terminava O Gede me pedia Ajuda os guris A descarregar, né? Pra fazer os bagulhos Ali e tal E eu tava sempre ali atento Agradeço também ao Bica Que é um cara que sempre Me deu vários toques também Ao Todd Que pra mim é um dos meus maiores mentores hoje Que eu sempre levei muito na brincadeira Saia, pegava mulher Saia, pegava mulher E o Todd sempre me dizia Cara, ser road não é isso É muito mais que isso Lá na frente tu vai ver Aí foi onde eu saí dos patas E fiquei só fazendo free Fazendo free com bandinha aqui Com uma outra banda ali Daí o Foi onde eu Parei um pouco de trabalhar com isso Fiquei um ano e seis meses sem trabalhar Só fazendo o meu CLTzinho Aí num... CLD, né? É, os guris Tinha que fazer as oito CLD, fazer as oito Aí num JP Do lado do antigo Onde era na garagem do Thiago Inclusive Beijo, Thiago O Jed me chamou pra fazer uma reunião Ele, cara, eu preciso falar contigo e tal Eu vou botar o Seleção pra rua E eu preciso de alguém da minha confiança Pra estar comigo ali Daí a gente foi Fomos lá no JP Fizemos essa reunião E foi onde eu entrei junto com o Seleção pra rua, né? E de lá pra cá É igual aquele relacionamento com aquela mina que tu gosta, né? A gente vai e volta, vai e volta E hoje estamos aí, firme Agradeço muito a ele Ao Denim também Que é um cara que sempre me deu vários toques também Sempre esteve ali No meu erro, no meu acerto Estava ali pra me corrigir Pra me aplaudir Sabe? E desde então Estou lá, né? E agora, hoje Em primeira mão, né? Pro pessoal Sou produtor pessoal Dos meninos Do grupo Seleção É uma coisa que Que já vinha deles há muito tempo Que eu fosse isso Que eles sempre botaram na minha cabeça Cara, tu não vai viver a tua vida Buffeteando Não vai viver a tua vida de road A gente quer que tu Eleve o teu patamar Tu tem potencial pra isso Tu consegue ser isso E hoje, né? Estou lá A Rita fez assim Eu tenho que conversar Conversar O cargo subiu O cargo subiu Mas, né? Lobo a G E cara, estou muito feliz Muito feliz mesmo, né? Até antes de voltar pra Seleção Eu trabalhei Eu só ia com os guris Pra chorar com a Rita Com a Rita, é Até nesse meio tempo Que eu saí do Seleção Antes de eu voltar agora Eu estava trabalhando com o Vitor Lima Onde eu encontrei vários amigos De longa data O Jonas É um deles O Bica também Pude conhecer um pouco mais O Dodo Salles O Júlio Kepler O Bolacha E o Cris também O Cris do Caô Que era do Caô Hoje faz parte do Vitor Eu falei muito com o Cris Tive um tempo no Caô Cris é Meu irmão Zass Lipe, Cris Abraço Abraço E obrigado por tudo Hoje está um moleque lá novo O Anderson Muito O Anderson O Anderson O Anderson Esse daí Esse daí é o nosso futuro O mascote da galera E também E também fiz um tempinho O Fina Na época que era o Max Que não pôde estar aqui hoje O Max trabalha com o Mac O Murcilha Um colega do Calto Ele Não sei o que ele foi inventar De jogar bola Eu falei pra ele Que não dá Outro é rojo Que não pode fazer as duas coisas Não bateu as contas Se machucou E pediu pra mim fazer E subi pra ele lá Fiquei um tempinho ali no Fina Pra ele Aí ele foi pro Play E entrou Entrou chocolate Lá ele E hoje volto Voltei pra seleção Tô muito feliz Ali é minha casa É como o Wilson falou A gente tem que estar Onde a gente se sinta bem E conheça Então ali eu tenho Todo o conhecimento geral De tudo Conhece os componentes O detalhe de cada um A mania É o que facilita A gente começa a pegar isso aí O Hold tem isso aí Tipo o Hold praticamente seria o pai da banda Exatamente Porque a gente tem que se acostumar com manias Se adaptar Se adaptar Saber o jeito que tem que ser Se tratar o músico Que adaptar a banda O jeito que ele gosta Como é que ele gosta do instrumento dele Todo isso aí Cara eu como ator Eu digo assim Isso é extremamente importante Esse cuidado com o artista em si Sabe Tipo isso Cara Isso traz Dá uma força pro cara Tipo quando o cara vai subir no palco Quando o cara vai interpretar Isso dá uma força pro artista Ele tem a segurança De que Tudo que ele precisa Tudo que ele necessita Pra desempenhar um bom trabalho Um bom papel Vai ter ali Que ele tem uma equipe por trás Tipo Logo no início Eu achava até meio estranho Porra tem uma mulher me vestindo Saca Tipo assim Eu ficava tipo Cara Nada a ver Pô Em casa eu que me arrumo Chego aqui Tem alguém pra me vestir Pra me maquiar Tipo O cara me pega ali De carro Andando a 10 metros comigo Pra me chegar no set de filmagem Tipo Caralho Tô aqui Mas depois Eles brigam muito comigo Eles falam assim Bah Calto Que viagem Tu cega o rosto dos músicos Eu falei Mano Carinho né Carinho A admiração que eu tenho por eles E mais que isso Tipo Eles vão se sentir bem Com esse detalhe mano Faz a diferença Faz total diferença O carinho O carinho A gente tem que construir um carinho Um respeito Com a nossa banda que a gente trabalha Hoje eu conquistei o meu carinho E o respeito Perante ao Apert Play E agradeço demais o carinho Que eles tem comigo E se botar outra pessoa lá Eles não vão se sentir Claro não Ei Olha Gui Ei Gui Como é que é Como é que é Tá no meu curi Alô Alan Tá tudo certo Vamos encostar aí Outra pessoa que eu quero agradecer O anão Douglas O produtor do Apert Play Mas esse 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 É fora do normal Tanto que Quando eu comecei com a graxa Eu meio que pedi Umas Umas dicas pra ele Sobre Sobre como é que eu poderia levar O que é que eu poderia fazer Ele me deu muita dica Obrigado Douglas O anão Que a gente fala que é o anão Obrigado por tudo E Deixar a rapaziada um pouco Falar aí Mas até o Wilson O Wilson acabou de tocar Aqui no assunto De a banda Tem inúmeros produtores Até porque Todas as bandas No qual eu já presenciei Que vem lá de cima Pra cá Isso é muito Isso é muito importante Pelo tamanho da banda Tu vai ter o produtor pessoal Tu vai ter o produtor técnico Tu vai ter o produtor Que vai falar diretamente Com o contratante Entendeu A exemplo disso O Volpo Sereno O pessoal que sempre que descia pra cá Tinha o Alisson Tinha o Pastel Fulano Ciclano Beltrano Tinha um produtor Pra cada coisa Tu não falava diretamente Com um só Pra tudo Não os caras tinham E isso é até bom Porque ali na seleção Até há pouco tempo Nós tínhamos o Tinga De produtor pessoal Dos guris Rafael Tinga Chocolate Aí tinha eu Produtor de palco E o Deninho No geral Técnico no geral Então isso é bom Porque daí o contratante Não precisa estar Falando com Ah mas eu falei Com o cara ali Mas vai que tu fala comigo Eu esqueço de passar Pro guia informação Sabe Então isso é Querendo ou não É muito importante Sabe onde eu me liguei Que isso era importante Cara Quando eu tinha o programa Pra curtir Porque tipo Eu que fazia meio que tudo Assim eu ia lá Fazia minha entrevista E tal Tu te entrevistava Tu que arrumava Tua cenária Arrumava tudo Aí daqui a pouco Tipo cara Eu fui no cliente Tipo nem lembro O pau deles agora Aí o cara tipo Tá mas Tu não tem um diretor Tu tem um programa Mas tu não tem um diretor É tipo Não Não tenho Não meu Não Obrigado Pega um amigo qualquer E diz que é teu diretor E eu tipo Ah não precisa não Precisa cara Pra dar credibilidade Pra tua parada Exatamente Isso vai dar credibilidade Tipo assim Tu chega aqui Tu não me cobra tanto Mas eu pensando Como né O pagante A pessoa que tá te pagando Tipo cara Eu vou te pagar isso Mas Só tem tu Só tem tu velho É Mas eu vou te pagar tudo isso Me justifica tudo isso Me justifica tudo isso Aí depois de um tempo Eu andava com três Um produtor pessoal Que era o Bruno Lembra do Bruno Ah A gente ia parar Mas era bem estruturado Naquela época lá Hã? Na época eu te peguei Era bem estruturado Eu me lembro Que tu tinha teu programa lá Chegava entre três ali É Não falava nem diretamente contigo Falava com Tinha um cara que filmava Com o diretor E tinha Eram três ou quatro É Eram três ou quatro É Eram os quatro Aí tipo Aí eu comecei a botar caras No programa Tipo cara Isso deu uma credibilidade E um crescimento E onde eu quero chegar com isso Tipo Vocês tem noção Cara Que hoje tipo Vocês deram vida Pra um dos maiores grupos Artísticos Invisíveis Não só do Brasil Mas talvez do mundo inteiro Porque tem a turma da graxa No cinema Tem a turma da graxa No teatro Tem a turma da graxa Em diversas produções E hoje Vocês dão vida Voz E alma Pra essa galera Claro Inclusive cara Eu fiz Fiz teatro um tempo Né Já me apresentei Algumas vezes na Higgs Na Casa do Gaúcho E vai aparecer Vai aparecer até Ah tá puxando Mas não Muitas vezes Me inspirei em ti Porque quando tu apresentava Os ternuras Ali eu via O teu personagem ali Aquilo ali era um ator É? Total Total As pessoas Tipo É aquela coisa Quem conhece o Evandro Da rua É uma coisa O Evandro Elias É uma outra Um personagem Entendeu? O Evandro Elias Cara Eu vejo vocês hoje Nesse patamar Tu O Wilson Tipo Negão aqui Cara O Wilson Acho que não era nada Quando eu conheci o Wilson Lembra o Wilson? Não era nada Nas sociais Nas sociais Mano Junto Curtia as sociais Dos caras Tipo Tá beleza E a Cadu pra casa Eu acho que tu começou ali Com o pessoal Cara Eu comecei A EA Produções Não Não Na realidade Eu comecei Quando a gente Na realidade Eu comecei a gente trabalhando Tinha os eventos Do Adriano Brasil Correto E tu É Tu Fazia a cobertura Cara E eu tocava Eu toquei É a Cadu no Brasil O que acontecia E eu tocava num grupo De pagode Experimenta Daí eu tive uns problemas Sair do grupo Isso é normal Se não é novidade pra ninguém Normal né Já deixa eu ver Eu vou ser bem realista Aconteceu Aconteceu Balva pra frente Balva pra frente Saiu no grupo E tava tudo certo E aí eu fiquei um bom tempo parado Mas no grupo que eu trabalhava Cara Você falava Eu vou contar umas 3, 4 histórias Pra dar uma risada legal Mas todos os grupos que eu trabalhava O grupo que eu trabalhava Eu sempre tinha vontade De ser o hold do grupo Mas se não deixava Porque eu tocava E não tinha Cara Quando eu procurava o hold Era o meu irmão E o bicho pegando As vezes o pedaçal Caia e tava o meu irmão Lá na frente do papo Eu muito fiz isso E o meu irmão O meu irmão Uma vez eu vou contar uma história E eu tô aqui tocando E aí o pau tava pegando Lá em Cruzilhado O pau pegando E eu fui olhar E o seguinte Era o hold da nossa banda Brincando E aí eu fui olhar Mas se o meu irmão Daí eu falei Se o meu irmão Tá resumindo Daí eu saí da banda E virei o hold da banda E eu virei o hold da banda E o produtor da banda Porque eu sempre tinha vontade Eu sempre fui um cara Muito acelerado Proativo E aí o Adriano Brasil O Adriano Brasil Que eu tenho um carinha enorme Ele sabe da história E aí eu fui trabalhar No grupo de vibração Vou tentar ser bem mais curto E no grupo de vibração Fiz uma história Aprendi bastante coisa E tal Saí do grupo de vibração E fui pro Novo Estima Do Novo Estima O Novo Estima tava naquela fase De vai, não vai, não vai Fiquei no Novo Estima Cara eu ganhava 50 reais Eu era o cara mais feliz do mundo Mas eu não sabia o que fazer com o dinheiro Eu comecei também E aí depois eu saí do Novo Estima Mas cara, daí eu comecei a entender a parada Daí eu fui pra onde? Eu fui pro Pura Cadence Não, eu fui pro Junior Paixão Aí foi, aí onde foi a coisa começou Aí onde a coisa começou a engrenar Porto Alegre Foi aí onde o Junior Paixão É o meu, eu vou te dizer com todo respeito O Junior Paixão começou com o Meu irmãozás Meu irmãozão, Junior Tamo junto E ali, ali vai começar a chegar Ali vai começar a chegar a resenha Vai chegar essas bandas aí Aí você vai começar a chegar Vai ver No Junior Paixão Cara, ele tocava 5, 6 shows por semana Era o Dedê e a Audrey O produtor deles Cara, o Junior Paixão O Junior Paixão O Junior Paixão Com todo respeito Com a carreira dele agora Mas foi a melhor carreira O melhor tempo, cara Ele tocava 5, 6 shows por semana A banda dele era Pata de Urso Que tinha de fundo e tal Tudo escuro Então eu trabalhei com os grupos No Bom Tempo lá E era legal o trampo lá Então eu saí de lá Fiz um trabalho maravilhoso Aprendi muita coisa lá com o Dedê O Dedê era chato O cara é um cara insuportável Ele consegue ser mais insuportável Que eu no palco Mas ele era o cara E hoje Eu sou o cara que expiro muito Na correria dele Com todo respeito aos demais Mas é o cara que eu sou grato E a Audrey Que trabalhava também Por trás Estava com esse pichão de orelha Porque eu era meio avoado Meio? Tu era? Tu era? Agora ele está conseguindo Contra uma avoação Cara, aí tem o Junior Paixão Sai o Junior Paixão Por pura cadência Que estava o Rafinho do Temperô E estava o Jandri Ponteiro Os caras tinham Aí eu comecei a pegar uma cancha Os caras estavam numa má fase Com todo respeito Mas eles estavam ainda com o nome Chegavam na cidade Os bagulhos Tinha que chegar com o Pedro Por acadeça Era por acadeça Por acadeça O nome do Tocaba Foi lá O Edinho tinha saído O Edinho já saído Eu conheci o Edinho Cara, eu conheci o Edinho Saindo do Zoeira Para dar uma descansada Para descansar as pernas Aí onde eu treino o Zoeira E tal O Zoeira daquela bufuga E tal Puma estrutura mesmo Meu, pra gente não me repetir Sabe como é que eu trabalhei com o Zoeira Cara, vou contar a vocês Essa história Vou ver essa história Pra ser maluco É o seguinte mesmo Eu estou num bar Eu tinha trabalhado com o Junior Paixão Nesse dia E aí fui pra casa E sentei num boteco Só que o seguinte Ô, negão, onde é que tu tá? Ô, meu Preciso de gente agora Ô, meu Não tenho sorte Pra onde é que tu tava? E foi, cara Mas gelado, melado Mas daquele jeito Gelado, mas melado Não é de trabalho Não é de nada Lá, ó, meu Eu odio, negão Vai, assim Tu tá pingando álcool Ô, meu Vamos embora, do mundo Tá fedendo a crente E aí fui trabalhar, cara Mas aí foi fazer uma correria E daí, meu E aí, negão Vai ter que ficar Vai ter que ficar Tá, resumindo Trabalhei no Zoeira Fiz um bom trabalho lá Tive várias coisas Aprendi vários negócios lá Aprendi muita coisa Porque os caras Os caras tem um nome, mano Os caras tem um nome O nome dos caras É pro mão, tá ligado? Independente da fase boa Ou ruim A banda dos caras É e exige um trabalho Cara, eu trabalhei Um bom tempo sozinho lá, cara E hoje tem dois road Tem o carregador Tem o as Trabalhei agora há pouco tempo Com a estrutura que eles estão Não se compara que a gente pegou, né, Gui? Era nós por nós, né, Gui? Não, meu Eu vou te dizer, cara Quando eu comecei Vou chegar lá Quando eu comecei com o Zoeira Foi lá Eu só era carregador Não queria nem tocar Nos instrumentos Não queria nem tocar Nos instrumentos Tô legal, vou chegar lá Não queria nem tocar Nem tocar neles Quando eu comecei com o Zoeira Mas eu vou deixar ele terminar Cara, e aí, meu E foi tão legal E hoje, e hoje, e hoje E aí, meu Aí eu voltei na pandemia Tava no Zoeira, né? Melhor fase da minha vida Presta atenção, meu Melhor fase Estourando dinheiro Estourar Comida no camarim Sai da casa da minha mãe Sai da casa da minha mãe Comida no camarim Com tudo, com tudo Segue Tal, bom Amanhã, então tá Fica com a casa aí Tô de zoeira Tô de zoeira Tô de zoeira O meu, é o seguinte Tá Pandemia Ai, meu Só que a gente Tô com os dois contos guardados Não tava tempo de gastar, né, meu Pandemia Passa, o carro fechou tudo E aí, nego Passa, pensamos Caralho E agora? E agora, Santana Meu, pintou tudo Aí pintou os clandestinos Voltei a fazer um pagode Ah, vou tocar aqui Vou tocar na casa do caramba Eu, já vou chegar lá Calma História do rei Tem que contar Mano Reliado Tô do rei Tô do rei Vamos aplaudir Tô Mas falando em clandestina Que era o rei dos clandestinos Aqui dos eventos Com as bandinhas Ah, que era o rei dos clandestinos Ia ver o rojo da banda Cato Cara, e aí Mas passou E aí passou a pandemia Eu voltei a tocar Vou ter a tocar na banda Que eu trabalhei O Samba Pocket Voltei a tocar Vou ter a ser artista Tinha uma boa fase lá Bacana Mas daí eu saí do grupo Até que era principal Mas o grupo não era teu O Samba Pocket, sim É meio do Jarrão Tiraram do teu grupo Não, não, tiraram do teu Vai querer um Você vai ver na porta É o Wilson É o Wilson Cara, daí o seguinte Não, daí eu saí do grupo Porque eu já queria fazer O que eu queria, sabe Queria pegar uma gordurinha Tava entrando E aí pintou Eu tô em casa, cara Aí vou te contar Eu tô em casa O seguinte, meu Ô meu Vamos fazer o Fina Que é o grupo Que eu tô trabalhando atualmente lá E o B tava chiquindo Pro grupo do Bola, correto? Tá, o B tava O grupo do Bola, né? E né, tava nessa transição Disso aí, meu Eu preciso E eu preciso ficar um mês Pra pegar Eu tô Quatro Eu tô Três anos parado Né, negão O seguinte Não sei se meu nome Tá bombando na praça ainda, né? Eu era artistinho Tá, tá, tá Azul Aí, pum E tinha aquela Pocinha de vai Vai, vai 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 Eu posso aparecer mal Vai Tá, meu O seguinte, meu Vai Tá, teve aquela coisinha Mas o seguinte, meu Deu, voltei Pum Primeiro show Meio que Eu achei que tava verde, né? Nada, tô com a pegada ainda, né? Aí começou a pintar umas coisinhas Aí eu tô Poxa, eu ficava no Fina lá Fiquei no Fina Lá, tô no Fina Acho que um ano e pouco Quase O Fina tá louco Muito show E aí, seguinte, né, meu E qual foi o Rob Que nunca passou pelo Fina? Cara, e hoje eu tô lá Com a rapaziada lá Os guritão Mas graças a Deus Eu sou o cara mais chato lá, né? O Biju O Lovitão Sono eterno Tem o Biju lá Que é o produtor geral Que cuida dos meninos O show deles tá muito bom Vou falar Já falei pra eles Vou falar aqui Pra eles não entenderem Que eu falei demais Hoje Meu, o show deles tá bom O show do Fina tá muito bom Tá mesmo As trilhas As trilhas estão bem feitinhas Tá, né? Não, não Só o meu Para o pessoal O show deles tá tri-bom Ah, e outra O Miranda Eu participei do lançamento Do primeiro EP dele Que foi lá no Gato Félix E se eu procurar Bem lá em casa Eu tenho o CDzinho lá Eu vou vender pra ele Eu não vou Não vou dar uma de graça Se pegou aqui Ele e o Gede Os Ternura faziam Um pagode aqui Aqui na No Escolado aqui É, aqui dos ladinhos Aqui Aí eu, meu Tipo, eles Nós, todo mundo Era uma parceria Muito afu Assim, era uma galera Daqui a pouco Esses malucos Entraram em guerra Com os Ternura, mano E tá beleza Tá tudo bem Não tenho nada a ver Eu sou lado pra curtir Eu sou outra coisa Uma coisa, uma coisa Outra coisa, outra coisa Tenho nada a ver Tá ligado Tenho nada a ver Tá beleza Eu tô chegando no pagode aqui Tá o Gede discutindo com os guri Não, porque não sei o que Eu não sei o que Eu olhei a cena E assim, vai dar ruim, mano Aí os guri me olharam O que foi? O que foi, meu Tá vendo lá E vai entrar Olha a colisão Hashtag os quatro E os Ternura Vai dar ruim Não, porque não sei o que Eu, meu Quando ele terminou de falar Não, porque não sei o que Os guri se cagaram no pau Eu, não Peraí, eu entrei bem na manhã Eu sou tranquilão, tá ligado Eu sou tranquilão Eu entrei assim Ô Adriano, chega aí Eu acho que os guri estão se matando E tu não fez nada, mano Aqui tá todo mundo na mesma panela Tá todo mundo no mesmo clima É só tu que resolve essa daí Cara, mano O Gede cagou todo mundo na pau Naquela época aí Eram os quatro Ternuras e o Borel, né Três maiores produtores Que nós tínhamos Bombava o cenário O Império Vivia a lutar Sem a tração nacional E os Borel fechavam a Imperatriz Muitas vezes Muitas vezes Eu nunca Olha isso, mano Me arrepio Eu nunca tinha vindo Do Carandiru Tinha até mandar um salve Pros guri do grupo lá do Borel Vamos vocês, minha família Alô, Saboroso Alô, Bibituba Pô, galera Saboroso, pelo amor de Deus Trabalhei com ele também De rode de DJ Aprendi a mexer na mesa Trabalhando como rode de DJ Mas olha só, Elias Uma parada Uma parada Mas legal, Guilherme Agora legal Pra eles abordar Até pra terminar de contar E hoje eu tô lá no grupo dos meninos lá E eu vou chegar onde eu quero chegar Lá com os meninos Eu amadureci bastante A gente amadureceu A obrigação A responsa é um pouco maior Então a gente vê a evolução do Gui Trabalhando de lá pra cá De pra hoje A gente tá numa crescente Então o que a gente quer chegar E essa mensagem Chega até vocês em casa Vocês estão assistindo grupos E bandas Contratantes Gente A Graxa Ela não quer uma valorização Que ganhe mais do que ninguém E ganhe mais nada A gente não quer nada Em valorização Que a gente fala não é cachê A gente fala Em entrega de trabalho Que a gente tá entregando E respeito Mas o que é o respeito Isso gente O respeito ele vem lá da entrada Quando a gente chega na casa noturna E quando a gente sai Então quando a gente tá passando Eu não digo nisso Eu digo assim Eu digo assim Na fase Você que tá assistindo em casa Gente Quando um produtor Ou quando um road Passar por você E tá pedindo Com licença Ele tá pedindo apenas o espaço Pra ele chegar até o palco Pra executar o seu trabalho Porque as vezes A galera tá meia bêbada E acaba entendendo errado Ah porque o Gui é ignorante Porque o Gui acha que é o segurança da festa Porque o fulano E é essa aí que a gente quer chegar Porque a gente só quer uma passagem Pra gente poder chegar no trabalho A gente não tem uma outra opção Pra não ser passar Ponto, tá bom? E outras coisas que eu quero chegar Pra você que tá em casa Gente Quando a gente fala assim Você é gestor de carreira Você é produtor Que tá olhando Nunca pense Deixa a menor parte Pro road Não Pensa quando você for fazer A separação de dinheiro Pra fazer Pros gastos Valorize ele Pensa ele da mesma maneira Que o músico Do que o artista Porque ele é o cara Que vai chegar primeiro E ele é o cara Que vai ser o último a ir embora E é o cara Que vai se preocupar contigo Que vai te tratar Com mais carinho E é o cara O único que vai E eu vou te dar É o único cara Você que tá olhando aí É o único cara Que não vai estar do teu lado Tocando por dinheiro Vai estar fazendo Porque gosta Tá bom? Vai estar deixando A família em casa Que a gente fala É Então E essa é a mensagem O road O road não vai sair de casa Pra suar Pra Executar um serviço Onde que é o seguinte A gente O Max colocou Nesse tempo no Instagram Eu também coloquei Quando a gente botou Nessa foto A gente tinha a galera Que escuta Quando tá ruim E quando deu tudo certo A gente não escuta Nada Nada, mano Nada, mano Nada E é uma verdade É raro É raro É raro Tu ver Um cara falando Pô, o senhor foi bom hoje, hein Pô, Gui Que isso, hein Cheguei Eu cheguei meia hora Eu cheguei meia hora Atrasado Mesmo assim A gente arrancou no horário Ah, boa, cara Ó, meu Às vezes Às vezes Às vezes acontece de chegar Várias vezes Chegou de chegar atrasado Material Da casa notura Não nos atendeu A banda anterior Atrasou Isso Ou o músico atrasa Ou o músico atrasa Geralmente o músico atrasa O que mais prejudica a gente O músico chegando atrasado Complica totalmente o seu trabalho Aí, o que que isso acontece Meu Tu te dobra ali Pra conseguir arrancar no horário Aí passou cinco minutos, cara E os caras tão ranhando Com um fone Com um PA Que não tá desse jeito Pô, se os caras tivessem chegado cedo Se aquela banda tivesse chegado antes Isso aí também Até eu recado Pros produtores Se tivesse passado o som Se tivesse passado o som Se tivesse feito isso Não teria nada acontecido Pô, eu peguei meia hora atrasado Eu entreguei cinco minutos Antes Atrasado Pô, eu diminuí 25 minutos De um tempo que eu tive Que a gente teve Pra montar tudo aqui E arrancar Pô, vamos Valeu Valeu, boa E aí já fica feliz Até nessa questão aí também Queria até mandar um abraço Pro Nicolas Que trabalha comigo Lá na seleção Que o cara Na verdade Desenrola muito Ele tá aprendendo ainda Mas já tá bem desenrolado Tá ligado Teve inúmeras vezes Que a gente chegou Os caras Vai, meu Vamos ter que chamar mais um hold Ele me olhou Meu, vamos pegar Vamos pegar A gente chegava E entregava com excelência Isso, graças a Deus Hoje, lá na banda Os guris reconhecem muito isso Quando a gente erra Eles nos copem Mas quando a gente acerta Eles são um homem Que chegar e estender a mão pra nós E o gurisada Vocês são foda Vamos Alô, Nico O meu padrinho Irmão da minha mãe Foi o homem Que eu tive como referência Na minha casa Quando ele me chamou Pra carregar Pra trabalhar com o Zoeira Cara, o Zoeira tinha muita coisa E tem ainda, né E tem ainda Não, mas naquela época Tinha sopro Tinha teclado Não, hoje Mano, era igual Não, é real Cara, eu Uma vez Não tinha trilha O Zoeira montava uma trilha Em cima do palco Caraca Mano, uma vez Me chamaram Eu tremi, eu tremi, irmão Não fui Caraca Eu não me achei preparado Pra aquilo Mas aí o Seleção foi crescendo E tudo aquilo que tinha no Zoeira Começou a ter no Seleção Então ali onde eu fui me preparar Hoje eu me sinto preparado Pra trabalhar Pode me largar E que foi crescendo Junto com o Seleção Junto com a banda Aí na nossa banda Nós tínhamos o Tielinho de Sopro O Digo de baixo Eram cinco artistas Perfumaria Geral O Iago O Lima O Igor Kevin Que hoje Igor Kevin Que hoje tá lá Tocando com o Dinei Gravou o Caju Pra Baixo Alô, bebê Tamo junto, meu irmão Tá ligado? Gordinho Casou Gordinho Pra vocês Qual é a maior dificuldade Que vocês encontram no show Algo que é Cominho pra todos vocês O governo um por um Eu acho que O acesso Geralmente acesso das casas Estrutura das casas Esse é o nosso maior adversário O acesso Que nos oferecem Às vezes a gente tem que Se virar uns 30 Pra poder executar o serviço Mas eu já o jogo decido Isso ainda Se a gente É que eu não tô com o Dino O horário é fundamental pra gente O horário é fundamental pra gente Porque a gente é cobrado Pra estar no horário Imagina se a gente chegou lá Às 7 Se eu chego lá às 7 Eu escuto Eu não escuto Tá? Aí os músicos atrasaram Eu vou escutar Porque A gente atrasou Tá ligado? A gente atrasou o show Parece que a culpa foi minha Só que eu chego atrasado Lá e arranco no horário Eu não escuto Boa Exatamente Jogador Que é Porra que é isso hein Pô vou segurar até umas 3 cervejas Lá pra ti no final 5 minutos antes Pô Largou no Spotify Largou no Angelo grandão Não A gente não Geralmente a gente não escuta isso daí E é uma coisa de todas as bandas Não é Padrão é normal Não é da banda que eu tô trabalhando agora Não é das bandas que eu tô trabalhando Isso é de todas as bandas Acontece Acontece Talvez os caras estão tão preocupados Contra as coisas também Que acabam não Não lembrando esse tipo de coisa Mas hoje a gente uniu esse grupo Pra ter isso E a gente Pra ouvir a gente Uma parada que eu observo muito assim Na galera que faz o hold Mano Os caras tem um conhecimento musical enorme Os caras Eu já vi maluco passando som da bateria Eu hoje Eu quero me especializar mais no lado musical Eu quero aprender a mexer em mesa A parte mais técnica Mas hoje o meu foco mesmo É o lado mais musical Porque é uma coisa que eu gosto muito Sabe Hoje Eu ali brincando Brincando Na bateria do João Eu vou Aos pouquinho eu tô Eu aprendi no Zoeira Quando eu comecei no Zoeira Como carregador Eu não queria nem tocar nos instrumentos Nem tocar Pegava galinho Galinho O Zoeira fazia 5 shows na semana 3 shows na sexta 3 shows na sexta Pegava 8 Fazia muito dinheiro Eu era uma moleque Pegando dinheiro no bolso Era o que tinha dinheiro Na minha rua Era o que tinha dinheiro Eu tinha grano de ir na minha rua Quando eu comecei O Golgor O Golgor Que era Foi o músico depois deles Ali que começou a doer Ele pegou e Começou a me ensinar Queria Meu Pega o pandeiro Leva pra casa Pega o cavaco Pega isso Começou a me ensinar Tanto é que esses dias Para tudo mano É a live mais comentada Da rádio Eu achei que era Faz barulho Eu achei que era Arroba de novo Arroba a graxa de boa O Brasa O pagode do Brasa Acabou de fazer a live Foi estourada também Eu acho que é a maior A de vocês agora Mano não consigo nem ler Mas basicamente Severo Basso Nosso parceiro Nosso irmão Severo Do baixo Ele mandou dizer Tá aí meu pai E o meu filho Ele já sabe que Eu sou teu pai né Tu sabe Vamos ressaltar aí A rapaziada aí Que tá comentando Que tá assistindo a live Segue lá Os graxa poa Tá Arroba os graxa poa Lá Dá uma moral pra nós Lá Estamos fazendo Girar esse mundo aí Sabe que A galera tá Começando a entender De casa E ter umas mensagens De maneira aqui De tudo isso De todo contexto Que eu acho Que eu vejo de bom Eu sou um cara Muito observador né Eu sou um cara Eu acho que mais observador Do mundo que eu me considero Eu sou um cara que fala Isso é muito bom irmão E eu observo muito tá Eu vejo isso Numa crescente Que isso é bom pra nós E pros grupos de hoje né A evolução Eu já vi o Gui trabalhando E hoje eu vejo o trabalho dele Hoje é muito mais Muito mais produtivo hoje Com todo respeito né Do que lá atrás Como eu te vi Tinha um pensamento hoje Hoje ele é um cara mais relevante Era um cara mais calmo Mais pensativo Antes de fazer os negócios Eu sou um cara observador né Cada um tem a sua atividade Cada um tem essas qualidades boas Hoje ele entrega um serviço Com muito mais qualidade Do que antes Então a gente fala Que hoje a gente tá Muito mais preparado Muito mais preparado Do que antes Então acho que a gente Se ajuntou na melhor maneira né Eu acho que a gente tá aqui Na melhor hora Na melhor hora No momento foi esse Eu acho que E tem uma coisa Que a gente precisa acrescentar Que a gente vai chegar ali Que é onde E é onde a gente precisa De mais produtoras mulheres né No cenário A gente precisa botar mais mulheres No cenário Mas tem bastante homens Mas homens não Eu ainda acredito Que uma mão feminina Ela tem um toque Muito mais maravilhoso Muito mais gostoso Com todo respeito né A organização feminina É a feminina Acho que ela Cara nesse bagulho De organização É muito É muito real Cuidado no detalhe A seleção tinha A seleção tinha A seleção tinha Uma menina Que trabalhava Não sei o nome dela A seleção tinha Uma produtora Que trabalhava na seleção Aquela menina Qual é o nome dela Quem sabe Cara Ela era uma menina Ela era uma menina pronta Marafran Ela sei que ela era Produtora Uma morena Eu não sei o nome dela Mas ela era uma menina Pronta assim Pro mercado assim Ela chegava O padrão que eu sempre falo O padrão é simples Sem muito riem É cara fechado E vamos embora Com licença Então tchau Esse é o nosso ponto Amaro E essa é a nossa postura Que a gente tem que chegar Entrar e sair Depois que tu saiu dali Tranquilão Faz o que tu quiser Da tua vida Mas hoje onde a gente quer Chegar as mensagens Dos grupos de pagodes Que a gente quer Revidicar Não quer reivindicar A política A gente quer Acrescentar mais gente Nesse mercado E tá vindo Muita gurizada nova Como o Rafael O Charmes Que é um guri Que também tocava Nosso filhote também Ah lá Já tá em um grupo Deixa eu ver Quem mais tá aí Lembra aí Quem mais Meu Bruno temperou Bruno temperou Tem o Bruno temperou Se ligar Bruno É bom hein Muita coisa acontecendo aí Mas já tá tomando conta De tudo já Cara tem um Biju 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 Nessa questão Eu tô ficando triste já Eu sou o mais velho E tem agora O chocolate é mais velho Mas tempo de trampo Eu tô Pô cara Mas eu vou te falar Tem um cara Que faz um bom trabalho Em específico Pra galera Eu digo que tem um trabalho Bacana É o Max Que trabalha lá Com ele lá Tem o Adrien também O Max Eu acho que ele é o cara Mais Tipos assim Mais fominha no trampo Que ele Tipo assim Cada hold tem o seu segmento Eu tenho já o meu destino né O Max O destino dele É ser um operador de som O que te incomoda O que me incomoda Hoje O que te incomoda Quando tu vai trampar Assim E tu encontra uma situação Que parece que me incomoda Encontro uma situação Que eu passo agora Você que já passou comigo Uma situação Que ele já viu já Nós já quase seamos na mão Com um cara E Capaz mano Fala pra nós Fala pra nós Agora faz tempo É isso que nós queremos Vamos contar uma treta aqui Vamos contar uma treta Cara Cara Eu sei até porque Tá olhando aqui Tá olhando Tá olhando aqui Cara Vou falar pra rapaziada Rapaziada Você é músico Músico Tu mesmo aí Tu que tá olhando essa live Meu ó Vou bater nessa tecla aqui É canja Tá canja na sopa Cantou três Vende teu peixe Tchau Beijo me lido Beijo me lido Deixa os outros cantarem Deixa a banda trabalhar Cara Tinha um cantor agora há pouco tempo Ele tava no palco Esse aqui é o É Wilson Wolfram Caramba Vem Ô Vem Meu o cara subiu no palco Sandália Cantou três Quatro Cinco Seis Oito E os negros já estão aqui Já A banda já tá pensando Vamos embora E eu falei pra ele, mais uma! Sabe o que ele falou em cima do palco? Ó, negão, lá na rua eu vou te pegar. Tu nunca mais faz sem mentira do palco. Tranquilão, negão. Vai, negão. E eu mantei, meu, e o... O banho dos zubanks que tava no tempero ainda, vocês sabem. Ele falou, seu negão. E o cara ficou até o final pra se encarar em mim. Até o final. E o cara me cornetia o tempo todo. E aí, negão, vai ver que parará. E eu, meu, firmezinho, quietinho na minha. Ponto, aconteceu. Já o cara queria brigar comigo. Eu fui embora e tava lá na rua esperando. E o outro, agora tava aí o Gui. Tem uma também pra contar. Ô, meu, tá aí o Gui. Eu tô aqui na frente e o cara tá atrás. E o cara me atrapalhou a noite toda. E só que o seguinte, tá mais claro. Eu pequenininho, o cara no meio e o Gui atrás. Quando o Gui metou aqui, ó. E aí, negão. Ô, meu! Só que o seguinte, quando o cara olhou, ele ficou olhando assim. Caramba, Ju. Caramba, eu vou ter que jogar pra rua. Meu, tem os caras que são... Tem os caras que não... Tem os caras de emoção, cara. Mano, isso aí também agora com seleção, a mesma pessoa em dois ambientes diferentes. A gente tava fazendo um show no escritório. Aí o fulano veio... Mano, ah, não sei o quê. Eu tô no flyer e tal e pá. Aí eu, mano, não me passaram nada. Até porque os guris, sempre que tem alguma canja de alguém, os guris me passam essa informação. Porque eu é quem vou te atender. Já te avisa até qual música vai ser. Já chego pra ti, olha só. São tantas músicas e tal, assim, 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 né. Vou te alcançar o microfone e tal. Aí tá. No escritório, ele... Ocorreu tudo certo. O cara foi perfeito. Eu falei, são duas músicas, né, pra não atrapalhar o meu show. Não, beleza. O cara foi e cantou as duas músicas perfeito. Pegou, meu. Só me agradeceu. Tudo certinho. Agora, na última vez... Agora, na última, ele... De novo. Aí, melado, melado, melado. Cara, eu tenho um bagulho pra mim que eu não gosto de discutir com bêbado. Eu já não te dou atenção, negão. Nem tem como. Bêbado eu não dou atenção. Aí, ele veio com o mesmo papinho. Mano, eu tô no flyer e tal, o pessoal tá aqui pra me ver. Oi? Tipo, eu, aquilo ali, eu entendi a posição dele, mas, ao mesmo tempo, ele... Ao mesmo tempo que eles mereceram o trabalho dos meus guris. Eu falei, não, mano, mas olha só, vou te ressaltar. Igual da última vez. Não foi me passado nada. Não, mano, mas eu tenho que cantar, não sei o quê, senão o pessoal vai embora e não sei o quê. Aí, eu olhei pra ele. Mano, a gente já tá terminando o segundo bloco, tu não cantou, o pessoal não foi embora. Então, acho que a coisa errada é que... Aí, ele veio, não, mano, aqui tu tá me desmerecendo. Inclusive, ele até citou o Louca. Não, quando o Louca vem aqui, o Louca me recebe tribem. Deve saber de quem eu tô falando. O Louca me recebe tribem e tal. Não, mano, tudo bem, não estou te desmerecendo. Só que não foi passado pra mim. Aí, eu vou fazer os guris pararem um cronograma de música que nós temos, né? Pra que tu, do nada, vem aqui e comece a cantar. Não, mano, não sei o quê. Então, tá. Essa é a última vez que vocês vêm tocar aqui. Poxa! Falei pra ele, não. Tá tudo certo. Acontece. Só que assim como é... E tu não vai cantar. Falei pra ele, e tu não vai cantar. Só que o dono do evento tá no camarote olhando tudo. Vendo a cena. E nisso os guris falaram pra mim, meu, fala com o cara. O Denim falou pra mim, fala com o cara. Não, tá. Fui no cara lá. O cara viu tudo, eu nem precisei falar, LBC, meu. Tá sem volume live, viu? Já vi tudo. Tá? A galera falou que tá sem volume live, hein? Tá bombando, né? Muito abaixo, muito abaixo. Acho que a gente tá falando baixinho. Não, talvez por causa do microfone aqui. Acho que é o teu. E daí eu cheguei lá, o contratante já é pra mim. Pode ficar tranquilo. Tá? Que ele tá bêbado. Ó, chegou aqui, ó. Fazer igual o Pererê. Ô, Paizão. Tá no Tio Tom pra resolver esses reais aí, hein? Fazer igual o Pererê, um pouquinho de médio grave aí, Paizão. Todo respeito. E ali o cara falou pra mim, não, mano. Pode ficar tranquilo. Não é nada daquilo que ele falou. Ele nem tá no flyer. Não é envolvido no evento. E a banda vai tocar aqui toda vez que eu quiser. Inclusive, já tem mais três data aqui pra vocês. Tá? Porque sempre que vocês vêm, a casa é estouro. Hoje, graças a Deus, a Antiseleção bota os pés. Mas a gente sempre consegue trazer aquele... Repertário bom, né? Estão com um repertório bom, né? Gostei do show desse jeito. Trazer um público. Tá difícil pra quem tá vindo aí, hein? É. As bandas novas que tão vendo tem que trabalhar. Louca Sedução, a banda que eu trabalho não é porque eu tô com eles, mas... Inclusive, vão tá lá na casinha, lá sexta-feira, na cervejaria. Que loucura. O Lelê é gênio, tá? Desculpa. Ó, Lelê! Não, esse aí... O Lelê... Esqueça os comentários. O Gui, então, nem se fala, né? O Gui ali do Apert Play... Meu Deus! Que voz, hein? Que canário, hein? Gordão! Gordão Toicinho! É! O Gui é bravo! Gui é bravo! O Gui é bravo! O trabalho do Apert Play tá... Pra mim mesmo as bandas que tão chegando aí. As bandas... Louca Sedução, Zoeira, Seleção, Piração... O Pira é uma banda que... É uma escola... Boa! Pata de Urso, meu. Os caras tão sempre evoluindo e as outras bandas tão chegando também. Rola comentários de que uma das bandas mais comentadas em São Paulo e Rio é Pira. Mas o Pira é escola pra muitos aqui. Esquece! É que o Pira conseguiu manter uma história que muitas bandas não conseguiram... Eles conseguiram manter a essência e... Eles têm a essência, eles têm a cara... Pira! Sai que Piração é Piração! É aquilo dali, aquele show pesado, aquela quebradeira, aquela choradeira, coração partida... Eles sabem o que que eu tô falando, entendeu? E, cara, esse bagulho aí foi... O Sim, nessa questão de canja... É isso aí... Até mesmo na Quinta do Mel ali no JP, sempre que a gente vai... Ele já... Quando eu vejo que ele tá estressado aqui, eu já tá... Quinta do Mel... Tem alguém enchendo o saco do Sim pra cantar... Quinta do Mel... Gente do céu... Meu, esse... Que dia, meu! Que nome! Que foi esse nome, hein? Tipo, Vitão... Inúmeras vezes... Já viu Wilson aqui... Inúmeras vezes... Já viu Wilson Bravo já... Pô, meu, era pra cantar duas... O cara já tá fazendo um show inteiro aqui, não sei o quê... E, tipo, querendo ou não, nós fomos cobrados depois... Os guris não vão cobrar ali porque... Fica feio... Tanto pra nós, quanto pra eles também... Não é o momento... É aquela coisa... A briga a gente resolve em casa, entendeu? Porque o pessoal não sabe, mas a gente é muito cobrado sobre isso... A gente é muito cobrado... A cobrança é ampla... Porque, tipo... 24 por 48... Durante a semana... Durante a semana até chegar... Na saída... O trabalho não começa no dia do show, né? Ele começa... A gente começa bem antes... Segunda... Os ensaios... Os ensaios... Eu fude dos ensaios... Agora como a produção... Agora tá fazendo... Posso entrar num tema aqui... Que eu acho que muitos vão se... Se machucar... É... A questão de cachê... Da rapaziada da graxa... Hoje em dia a gente tá... Hoje em dia a gente tá numa luta constante... Perante ao cachê da rapaziada... Porque... Rapaziada acha que... O cachê que a gente cobra não é merecido... Sendo que... A gente entrega o trabalho com excelência... Pra poder... Receber um cachê digno... E tem toda uma logística também, né? Entendeu? Tem todo um preparo...